a duplicação. E é óbvio que esse sonho se estende pra todo o estado, né? Até Paranaguá. Quem vai falar comigo agora é a Roberta, tá ao vivo aqui, ainda sobre acidente. Um acidente com um ônibus que transportava trabalhadores, deixou várias pessoas feridas. Isso aconteceu na TR-494, entre dois vizinhos e Verê, aqui no sudoeste do estado. Roberta, diz aí, como foi a dinâmica desse acidente, hein? Trabalhadores, de onde? Eles eram de Itapejara do Oeste, Valdinei. Se a gente observar as imagens, o cenário desse acidente é bastante surpreendente e até assustador, porque um caminhão baú invadiu a pista contrária da rodovia, além de bater contra esse ônibus, ainda atingiu um carro que estava estacionado em frente à propriedade e entrou no terreno. Foi bastante assustador. Vários trabalhadores que prestavam serviço na cidade de São Jorge do Oeste, por volta das 5h30 da tarde, terminaram o serviço, depois de um dia de trabalho, foram retornar pra Itapejara do Oeste. Mas aí, no meio do caminho, no município de Verê, foram surpreendidos por esse veículo. A gente também vê na imagem que o trânsito foi completamente interditado. Muitas viaturas do SEAT e do SAMU prestaram socorro a essas vítimas, que foram encaminhadas pra hospitais ali de municípios vizinhos. Depois de todo esse trabalho, claro, o trânsito foi liberado e fluiu normalmente. Mas agora, os trabalhadores, os motoristas principalmente, serão ouvidos pela polícia, porque esse caso é investigado, pra tentar entender o que teria causado essa batida tão violenta. Se o motorista do caminhão tentou fazer uma ultrapassagem, invadiu a pista contrária, se teve um mau súbito ou até mesmo se ele foi fechado. O que pode ser estudado, aí todas as hipóteses serão estudadas nesse caso. Viu, Valdinei, um acidente grave, bastante pessoas envolvidas e feridas. E isso acende o alerta, né, Valdinei, pras pessoas que vão pegar estrada amanhã feriado. Muita gente vai emendar, vai fazer aquela viagem longa, quem sabe pro litoral, até mesmo aqui pro países vizinhos, pegando estradas estaduais e até mesmo as rodovias federais. Tomar aquele cuidado pra que lá na segunda-feira a gente não volte aqui trazendo e noticiando muitas tragédias e também que famílias dessas pessoas não percam alguém da família. Com certeza. Obrigado, Roberta, pela participação de novo aqui, tá? Só mais um acidente. Ontem à noite teve um acidente onde o motociclista perdeu a vida. Isso aconteceu na BR-158, em Palmital. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista voltava do trabalho quando teria perdido o controle.